Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 8 de setembro. O Taj Mahal, principal atração turística da Índia, reabrirá as portas em 21 de setembro com várias restrições sanitárias apesar do avanço da pandemia de covid-19 no país. O secretário-executivo do Ministério do Turismo no estado de Uttar Pradesh afirmou à AFP que todos os protocolos relacionados à covid-19 serão aplicados, como as máscaras e o distanciamento físico. O monumento, que ficou mais de seis meses fechados devido à crise do novo coronavírus, reabrirá com um número de visitantes limitados a 5 mil por dia. Antes da pandemia, a média diária habitual era de quase 20 mil pessoas. Termina nesta terça-feira o prazo para quitação de dívidas por apenas R$ 100, uma iniciativa da Serasa em conjunto com 21 empresas parceiras. Empresas como Tricard, Recovery, Ativos Itapeva, Credit System, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, entre outras. Até o momento, a campanha Serasa Limpa Nome negociou o pagamento de 2,5 milhões de débitos. A oportunidade vale para quem possuir dívidas que variam entre R$ 200 e R$ 1.000 com as empresas envolvidas. No momento em que busca consolidar uma base de apoio no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira para decidir se sanciona ou veta trecho de um projeto de lei que concede um perdão bilionário a igrejas e templos. A proposta, apresentada pela bancada evangélica, beneficia instituições religiosas que hoje devem quase R$ 1 milhão em dívidas previdenciárias e tributárias, ao anular multas aplicadas pelo não pagamento de contribuições que incidem sobre remuneração de pastores e líderes. A medida, que vinha sendo negociada desde o ano passado, foi apresentada pelo deputado federal David Soares, do DEM de São Paulo, filho do missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. A Universidade Federal do Rio de Janeiro completa 100 anos de história reconhecendo e homenageando outras duas instituições, a Fundação Oswaldo Cruz e o Samba do Rio de Janeiro nesta terça-feira. A presidente da Fiocruz, Nícia Trindade, receberá o título de Professora Honoris Causa. O sambista Noca da Portela terá seu legado pela cultura reconhecimento com o título de Doutor Honoris Causa. A cerimônia de entrega dos títulos faz parte do fechamento das celebrações pelo centenário da universidade. Antes disso, outros eventos abertos à comunidade acontecem de maneira virtual no canal do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. A casa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, foi alvo de um mandato de busca e apreensão na manhã desta terça-feira. O imóvel fica em São Conrado, zona sul da cidade. A ordem foi expedida pelo juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau. Itabaiana também aceitou uma denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro e tornou Paz e outros quatro investigados réus por crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Ainda não foram divulgados detalhes da investigação. A aceitação da denúncia pela Justiça Federal não impede Paz de concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. A candidatura do ex-prefeito foi oficializada na semana passada. Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro estiveram na Casa de Paz e por volta das sete e meia da manhã saíram com documentos. Essas e outras notícias vocês podem encontrar no nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no Youtube e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima terça-feira e até a próxima!